Continuando aqui, um bailado tendo os dançarinos na mão, um chapéu de sol. Então quando nós analisamos esse filmete, nós já lembramos de um filmete que nós tínhamos encontrado em um site há muito tempo atrás. Nós não lembramos o site, mas nós nos inclinamos para esse filme aqui do Thomas Edison de 1895, Umbrella Dance. Ele é considerado perdido, nós tínhamos certeza que nós tínhamos encontrado, se eu não me engano, uma imagem ou um trecho disso aqui, há muito, muito tempo atrás em um site americano, um site estrangeiro. E nós não conseguimos encontrar novamente, infelizmente, senão nós traríamos aqui uma imagem pelo menos. Então esse filme é considerado perdido, ele possui uma ficha na índib, tá? Só você colocar lá. E até o momento não existe mais o trecho do filme, né? E esse seria o filme mais possível para o Victor de Maia ter exibido ali em 1897 no Cassino Fluminense. Aqui tem uma outra imagem no The Jungle, de 1895, do Max, né? Que é uma outra possibilidade que a gente trouxe aqui, né? The Jungle, de 1895, Malabarista. Esse filme aqui nós temos o Malabarista fazendo diversas peripécias, né? Com um chapéu na mão, tá? Tem aproximadamente aí 40 segundos de duração. E não tem nenhum elemento que caracterize um bailado, né? Como tá aqui, né? Um bailado, tendo os dançarinos na mão um chapéu de sol. Porque aqui, tudo que nos indica é que o Victor de Maia tentou adicionar alguma coisa aqui para disfarçar o título, né? Porque seria dançarinos com o chapéu de sol em mãos, simplificadamente. Ou a dança do guarda-chuva, por exemplo. Então, esse segundo exemplo que nós vamos dar aqui, que seria a transformação, transformações de um chapéu. É um filme aí de 1895, dos irmãos do Mier. Neste filme vemos aí um ator realizando diversas faces cômicas, né? Divertidas, né? Manuseando chapéus, tá? É até engraçadinho, é legal até. Esse filme também não possui nenhum elemento que caracterize um bailado, né? Como traz o título do Victor de Maia, tá? Ou dança de qualquer gênero. Então, voltamos à nossa inclinação, às nossas atenções, para o filme do Thomas Alva Edison. A dança do guarda-chuva, o Umbrella Dance, tá? Que tudo indica ser o filme exibido pelo Victor de Maia. Bom, os anos são coerentes, tá? De 1895, as produções dessas películas aqui, estrangeiras. São sobreviventes, a gente pode estar consultando, menos a Umbrella Dance, tá? Que é perdido. E tudo se inclina assim, para que o Victor de Maia tenha exibido, tá? Esse livro aqui, que é mais uma imagem aqui do Transformice. Aqui é o resumo de tudo que eu falei, né? Que, de fato, parece que o Victor de Maia exibiu esse filme, né? Umbrella Dance. Esse livro aqui, pessoal, ele traz uma reunião de todos os títulos que o Victor de Maia anunciou na Gazeta de Petrópolis, né? Exibindo o Teatro Cassino Fluminense, em 1897, no mês de maio, tá? Porém, ele já começou a sua procura do local para a exibição, já no mês 4, tá? E esse livro aqui, Prospector Pelicular, os filmes estrangeiros de Victor de Maia, essa primeira edição aqui, ela tá... Essa capa não tá legal. A versão finalizada, ela já tá no Eclep, tá? Finalizada, tudo bonitinho, editado. Vocês podem estar adquirindo por lá, tá? Então, esse filme aqui, do Prospector Pelicular, esse livro, esse livro do Prospector Pelicular, ele reúne todos os filmes, todos os filmes, filmetes, né? Que o Victor de Maia propôs a exibir lá no Cassino Fluminense, em Petrópolis, tá? E, aqui, nós não trouxemos somente o título do Victor de Maia, mas sim as possibilidades estrangeiras. Como eu disse, para nós, para nós, com toda pesquisa, tudo que foi buscado, em território nacional, acervos, bibliotecas, tudo, tudo, pensem em tudo, é tudo, e estudos de comparativo dos títulos, das possibilidades, traduções, conversões de linguagem, dados antigos de livros, por exemplo, periódicos também, que relatam essas exibições, como o próprio Gazeta de Petrópolis, o Estado de São Paulo, o Estadão, Correio Paulistano, Tudo isso, todos esses documentos, almanacos, entre outros, tudo isso nos inclina para filmes em estrangeiros, quando comparamos com a proposta do Victor de Maia, desses nomes aqui, desses filmes, tá? O mesmo, o mesmo acontece com o Henri Paill, tá? Quando você pega a lista de filmes que ele exibiu, começa a levantar acervos nacionais, buscar, 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 tudo te leva para o exterior, tá? Então, isso é muito grave, né? Porque hoje, oficialmente e informalmente, o único registro que a gente tem de filme mais antigo foi a tentativa, na verdade, de registro, de pedido de patente, que foi negado pelo José Roberto da Cunha Salles, conhecido como Dr. Cunha Salles, que tentou registrar um filme estrangeiro, que muito nos parece um filme do George Meles, que também é considerado perdido, né? Até que se prove do contrário, tá? Ainda assim, muitos acreditam ser um filme estilo americano ou europeu, né? Como diz o próprio Máximo, né? O Máximo foi o biógrafo aí do Cunha Salles e trouxe também essas observações, né? Mas, como eu disse, a nossa pesquisa principal, né? É um estudo sobre o Cunha Salles e essa película que ele tentou registrar. Então, esse pedido de patente que ele registrou no Ministério do Rio de Janeiro, em 1897, na área industrial, privilégios industriais, né? Ele é o único registro que nós temos de filmete que está em posse do Brasil, que é considerado, para muitos, brasileiro. E nunca foi provado isso, tá? E sobre isso, em nossas consultas e diálogos, principalmente com o Jim Cloud Bernadette e o Thierry, tudo nos inclina a ser um filme estrangeiro, tá? As gravuras, a forma da película, as perfurações, o estilo de gravação. Foi feita toda uma busca, né? Pelo Jim Cloud, junto com todo o material que nós enviamos, né? Ali de constitualização, contextualização, né? Melhor dizendo. E, inclusive, ele abriu, após esse nosso questionamento sobre esse registro nacional, o Jim Cloud Bernadette, ele abriu uma pesquisa sobre essa película. Até então, era perdido. Nem ele tinha ciência profunda desse assunto. E nós temos as conversas salvas. Foi sensacional. E é um filme que está no Brasil, a Tira, ela está aqui no Brasil, está lá no Rio de Janeiro, e é tido como o nosso primeiro registro, né? Mas ninguém provou isso. O próprio Cunha Sales tentou ocultar isso, deixou de lado quando recusaram o pedido de patente e tudo mais. Então, não existem filmes brasileiros nesse período. A gente tem tentativas, talvez possíveis tentativas, mas a gente não tem nenhuma comprovação dessas tentativas que, de fato, ocorreram, né? Como é o caso do Cunha Sales, com essa película aí que é, de fato, estrangeira, né? Tudo inclina a ser estrangeiro. Os filmes do Victor de Maia, o Henrique Moya, em 1897 também. Então, são essas questões.